Música Vai cair O que é pesado? O que é isso? É panela de barro Panela de barro Panela de barro aqui Onde foi colocada a torta De cento e tantos quilos Vai acabar quebrando essa panela É panela de barro Vai corrigir o que? O que foi a panela de barro O banco foi lá O que foi a panela de barro Os caras tem cento e tantos quilos Milhões de toares contínuos por dia É um negócio que eu botei São todos aqui Os caras tem cento e tantos O relator daquela história, o antigo, o relator daquela história, o antigo. Que coisa, hein? Bom, estamos aqui no Ilha do Caranguejo, onde hoje, dia 21 de abril de 2011, quinta-feira da paixão, foi feita a maior torta capixaba do mundo, aqui no Ilha do Caranguejo. Estamos aqui em Jardim Camburi, na cidade de Vitória, capital do estado do Espírito Santo. Aqui no Ilha do Caranguejo. Mostrando aqui para vocês, o Alcino Pereira Neto, Jardim Camburi. Há uma saída da panela de barro, onde foi feita a torta capixaba, a maior torta do mundo. Postando aqui o Ilha do Caranguejo. Isso. Esse é o fogão onde estava a torta capixaba, aqui, ó. Bom, nós comemos aqui a torta capixaba. O que você achou da torta capixaba, Don Zenaide? Muito boa. Muito boa. Torta capixaba aqui do Ilha do Caranguejo, aqui de Vitória, Espírito Santo, né? Bom, então nós estamos fazendo esse vídeo para o canal Clare Borges do YouTube, mostrando a maior torta capixaba do mundo. Só que agora nós estamos no último vídeo, né? O vídeo que mostrou a saída da panela de barro enorme, de 2,10 metros por 1,20 metros, 2,10 metros de comprimento por 1,20 metros de largura. A panela de barro, onde foi colocada a torta e agora, mais ou menos, 3, 3, 4 horas, né? 4 horas da tarde, mais ou menos, do dia 21 de abril de 2011, né? Nós tivemos a oportunidade de ver a saída já da panela de barro, onde estava a torta e a torta foi totalmente vendida. Desde 11 horas, eles estão servindo a torta aqui e a torta com 150 quilos de ingredientes, né? Mariscos, são mariscos, caranguejos, sururu... 150 quilos de cada um. Não, 150 quilos total, o total de mariscos, caranguejos, siri, desfiado, sururu, tudo deu 150 quilos, foram colocados numa panela de barro que estava aqui, ó, nesse fogão. Estava nesse fogão aí, da maior torta capixaba do mundo. Lá está passando a novela Ucrânia, aí, a novela Ucrânia, né? Com o Murilo Benício lá aparecendo. É esse hoje, dia 21 de abril de 2011, quinta-feira da paixão. Momento em que se comemora a paixão de Cristo, né? Então, não se come carne, então nós comemos a torta capixaba, que é marisco, que é sururu, siri desfiado, que é mais danzanate, caranguejo, desfiado e tudo, que é servido, camarão e tudo mais. E aqui o palmito, palmito, bacalhau, o Ilha do Caranguejo é especializado nisso aí. É isso, nós estamos aqui, então, Cleber, o Sr. Giane, tudo bem? Nós estamos encerrando, encerrando esse vídeo, onde nós botamos a retirada da panela de barro aqui, do fogão aqui, onde se viu essa torta capixaba, que nesse horário, que já são quase quatro horas da tarde, dezesseis horas, nesse dia 21, então acabou, acabou, a torta capixaba já foi servida para todo mundo que está aqui no restaurante. É isso aí, tchau, tchau para vocês aí, falou. Tchau, tchau, tchau para vocês, tchau. Tchau, tchau, é isso aí, tchau. Tchau, gente, tchau, tchau. Falou, falou. A maior torta capixaba do mundo, falou. Falou.